Olá, seja muito bem-vinda ao programa Em Foco, o seu programa de entrevistas, questionamentos, de informação e formação. Hoje a nossa temática será sobre direito educacional, de modo específico, um novo olhar da relação professor e aluno no ensino superior. E para brilhantar essa discussão, nós temos como convidada hoje a professora Ângela Cristiane Lunedo de Mendonça. Ela é pedagoga, advogada e especialista em direito educacional. Professora, muito obrigado pela tua presença aqui. Veio de Curitiba para iniciar uma palestra com os professores da Unipar, Universidade Paranaense, e reservou uma brecha do teu tempo, tua agenda, para explanar algumas ideias para a gente. Eu é que agradeço o convite feito e penso que toda forma de divulgação dessa relação direito-educação é uma forma importante. Nós, enquanto educadores, enquanto mães, pais e na condição de alunos também, precisamos compreender um pouco melhor essa relação, né? O que é que há de direito e dever nesse ambiente, nesse espaço tão específico que é o espaço educacional. E é justamente isso que eu quero compreender, professora. O que é o direito educacional? É uma área recente do direito? É, eu sou pedagoga. Vou contar um pouquinho da minha história para você compreender. Eu sou pedagoga e professora. Eu sou professora desde os 14 anos. E sempre muito apaixonada pela educação. Mas eu fui atuar na área da educação social, como pedagoga social, e lá eu me deparei com um grande dilema, né? Um paradigma. Aquilo que eu penso, que eu encaminho, que eu oriento do ponto de vista pedagógico, tem fundamento jurídico? As metodologias, as propostas, os encaminhamentos, as medidas disciplinares estão de acordo com a lei? Essa incerteza em relação ao encaminhamento pedagógico e a orientação jurídica me levou a buscar essa segunda formação. Foi a segunda formação para dar respaldo à primeira, que é a tua grande paixão. Isso, a primeira, que é a minha grande paixão. Tanto que quando me perguntam, mas você, afinal de contas, o que é? Eu sempre respondo prontamente. Eu sou professora. E o direito, ele serve como um repertório a mais nesse processo educativo. Eu percebi que há sempre uma dimensão jurídica no ato pedagógico, porque há uma relação entre as pessoas, entre as instituições, entre os sujeitos ali. E há sempre uma dimensão pedagógica naquilo que a lei está nos propondo. Há uma concepção de homem, mundo e sociedade no texto jurídico. E muitas vezes é importante que os educadores, que os familiares e que os próprios alunos percebam isso. Porque geralmente, no senso comum, a gente olha a questão da lei, é simplesmente como um pode e não pode, né? Exatamente. Como um limite. Mas esse aspecto interessante. Esse substrato antropológico é profundo. É muito bacana. E é o que eu tenho feito, né? Ultimamente, eu atualmente trabalho no Ministério Público do Paraná, no Centro de Apoio às Promotorias. Mas não deixei de lado das minhas atividades acadêmicas e coordeno um curso de especialização em Direito Educacional que propõe justamente essa formação. Eu percebo que, de alguns anos para cá, especialmente uns 20 anos para cá, houve uma fragilização na autoridade pedagógica do professor e uma fragilização na autoridade amorosa dos pais. E aí os pais sempre me dizem, ah, doutora, depois que surgiu esse tal de estatuto da criança e do adolescente, eu não posso mais fazer nada. Eu não posso exercer a minha autoridade paterna porque o estatuto não deixa, porque o conselho tutelar vai invadir minha casa e vai tirar os meus filhos, né? E de outro lado eu vejo também educadores falando, né? E se ressentindo, né? Da falta de mecanismos jurídicos. E o grande desafio tem sido mostrar aos pais e aos educadores onde está escrito na lei qual é o seu limite, qual é o seu papel. Essa fragilidade que se encontra tanto no campo do magistério dos professores e essa fragilidade amorosa dos pais, tem alguma causa? Olha, acho que são várias, né? É um fenômeno multicausal. Mas a gente pode falar da questão da presença da própria família, né? No processo educativo dos filhos. Nós vivemos um tempo em que a presença física, né? Já não é tão recorrente como foi no passado. O lugar da mulher no mercado de trabalho, né? De certa forma afastou a mulher desse espaço de educação e de referência no âmbito familiar, no cuidado com as crianças. E nós temos também uma influência muito grande da mídia, né? Nós temos dados de um instituto muito bacana que pesquisa a questão da influência da mídia na formação de crianças e adolescentes, o Instituto Alana, que mostra que hoje no Brasil em torno de cinco horas e meia é o período de permanência diária das crianças e adolescentes diante da televisão ou do computador. É mais do que na escola, na relação social. E mais do que a relação com a própria família, né? Porque se nós trabalhamos o dia todo, ficamos fora, à noite, curto período que ficamos com os nossos filhos, né? Normalmente é muito mais para resolver questões cotidianas do que para perceber como essas questões cotidianas fazem parte da formação daquele sujeito. Então, acaba que, de certa forma, eles estão meio que se educando sozinhos com os referenciais que dispõem. E quando a família percebe isso, quando a escola percebe isso, muitas vezes o trabalho pedagógico e social para se reverter, para se instituir, então, essa relação de autoridade é muito mais complexo. E daí a importância de trabalhar isso no âmbito relação família-escola. Não é possível voltar atrás e impedir que as mulheres e que as famílias exerçam atividade no mundo do trabalho. Também não é possível pensar uma escola em regime de internato, onde toda a responsabilidade de formação supra o papel da família. Não é possível queimar e acabar com todos os computadores e televisões do mundo. Nem é isso que se pretende. Mas é preciso aprender a lidar com isso. E é preciso que a própria criança e adolescente perceba e assuma responsabilidade e autonomia no uso desses equipamentos. E nesse novo maneira de lidar com essa problemática, o direito à lei é um dos caminhos possíveis? Sem dúvida. Quando no Código Civil Brasileiro, no artigo 1634, nós temos lá as condições do exercício do poder familiar, em que os pais, o pai e a mãe têm o dever de educação e criação dos filhos. Isso significa que é parte dessa responsabilidade impor limites, construir rotinas, permitir ou não permitir determinados acessos. Nós temos, por exemplo, queixas de escolas que os adolescentes chegam pela manhã e dormem. Pelo menos até as 10 horas da manhã eles dormem sobre as carteiras. E quando se vai investigar o que houve, o menino ficou até 2, 3 horas da manhã no computador. E o pai sequer prestou atenção nisso. Então, quando isso ocorre, nós podemos pensar, diante daquilo que a própria lei fala, do Estatuto da Criança, em relação a uma inserção da família num programa de orientação e apoio. Mas também podemos perceber a existência de uma negligência familiar nesse exercício de cuidado e guarda do filho. E aí, quando isso de fato ocorre, o Conselho Tutelar é um dos mecanismos para se reverter essa ordem. Interessante. Você falou que coordena um curso de pós nessa área. A procura é grande de gente interessada nessa área? Olha, foi até uma grande surpresa. Esse curso, ele ficou em adormecimento em 5 anos. Porque eu pensei com muito carinho essa relação teoria-prática. Porque é um curso aberto para advogados que precisam compreender o processo pedagógico escolar. E é também um curso para educadores que precisam conhecer essa perspectiva jurídica. E nós temos hoje, mais ou menos, agora no segundo semestre, em torno de 10 turmas. Tanto no Paraná, quanto no interior de São Paulo. E é um curso recente. Vai completar dois anos. E isso se dá em razão dessa necessidade que os educadores vêm buscando justamente de ampliar o seu repertório jurídico para atuar de maneira mais objetiva, mais assertiva no campo pedagógico. E os advogados vêm buscar por quê? Normalmente, quando uma escola pública ou particular busca uma assessoria, ela busca um advogado da área cível ou da área criminal. E nos cursos de direito, não existe uma formação específica para o direito educacional. Nós temos advogados que se formam, que passam pelo curso de direito sem jamais ter lido a lei de diretriz e base da educação nacional. E, de repente, tem que atuar no mundo escolar. Exatamente. Precisa atuar, precisa atuar na defesa de um aluno, de um pai ou mesmo da escola, da instituição. E aí é que ele vai começar a ter contato com essa legislação. E nós sabemos que o mercado da educação, a área educacional é uma área que cresce muito e que tende a crescer muito mais. Então, as relações jurídicas no campo do direito do consumidor, do direito civil, a questão da responsabilidade civil, né? Por danos, por lesão à honra. A própria questão do direito penal, dos crimes que muitas vezes acabam sendo cometidos no âmbito da escola ou a partir das relações escolares, ela gera uma demanda importante no campo do direito. E aí é importante que o advogado também possa ter esse olhar e esteja preparado para esse novo campo, né? É o mercado em crescimento. Você abordou, professora, no primeiro bloco, essa ideia de como surgiu essa temática do direito educacional, o curso montado, a procura, a necessidade. Mas você esteve em Moarama também esses dias ministrando uma palestra, professores da Unipar, sobre esse novo olhar da relação professor-aluno no ensino superior. Quando se fala de um novo olhar, é sinal que existiu um anterior, né? Quais são esses dois olhares que você apresentou para os professores? Então, a bem da verdade, nós vivemos hoje no Brasil uma situação muito nova em relação ao ensino superior. Durante muito tempo, estar no ensino superior ou estar na escola de uma maneira geral, no Brasil, historicamente, foi uma questão de oportunidade. E é muito recente a conquista desse acesso, dessa permanência e desse sucesso como um direito. Então, nós temos hoje nos bancos escolares do nível superior um segmento populacional que jamais alcançou esse lugar. Nós temos, em muitas turmas, a primeira geração da família que conseguiu acessar o ensino superior. E esse jovem aluno, né, dessa nova geração, ele vem com uma série de expectativas e de repertórios, que não são os mesmos daqueles com as quais nós, professores do nível superior, lidávamos há 15, 20 anos atrás, né? É um aluno trabalhador, é um aluno que muitas vezes tem dificuldades em se manter nesse ambiente de trabalho, é um aluno altamente estimulado pelas mídias, é um aluno que reconhece a universidade e o ensino superior como a possibilidade de ascensão social, mas é um aluno que também vê como esse novo panorama de desenvolvimento mundial é complexo e é desafiador. Há 30 anos atrás, os pais diziam aos jovens, aos filhos, filho faça uma faculdade que com certeza se você tiver uma faculdade, você vai ter muito sucesso na vida. É garantia, 100%. É garantia de que você terá uma carreira, uma profissão e terá uma vida de sucesso. Nós não podemos dizer isso mais aos nossos jovens, né? O que nós podemos dizer é que mesmo tendo nível superior, mesmo tendo a especialização, mesmo tendo mestrado e doutorado, ainda assim os desafios são muito grandes. com essa crise que nós vivemos no panorama econômico mundial, essa crise na Europa, próprio Japão, com a questão toda que houve ambiental no Japão e nos Estados Unidos também, há uma estimativa de que os próximos 20 anos os jovens desses locais virão ao Brasil. Eles migrarão de lá, eles farão o caminho inverso que nós fizemos, né? Muitos jovens brasileiros foram buscar fora do Brasil essa oportunidade que não tinha aqui. E a previsão é que nos próximos 20 anos isso se reverta, que os jovens da Europa venham para cá, os jovens do Japão venham para cá, que os jovens dos Estados Unidos venham para cá, porque é um país de muita riqueza e está em desenvolvimento. E como é que esse jovem vem? Ele vem falando 3, 4 idiomas, ele vem com um nível, né? E com uma qualidade educacional bem diferente da nossa. Noção de história, né? De conhecimento. Isso, cultura, acesso à cultura geral, né? E claro que as condições desse jovem estrangeiro para concorrer com os nossos jovens aqui é outra. Daí mais um motivo para que nós repensemos a nossa relação com a tecnologia, né? Com os métodos de ensino. Não é mais possível pensar que um professor abra um livro, né? E leia o livro num curso de nível superior e espere que os alunos se apaixonem por aquela disciplina ou por aquela área de conhecimento, né? Nós temos vários recursos midiáticos, recursos de pesquisa, né? Recursos de interação com outras instituições que de fato dizem o que é fundamental para uma academia, para uma instituição de ensino superior. Que é pensar a questão da ciência a partir de um norte ético, né? E pensando a universidade como um dos espaços para produzir qualidade de vida para a humanidade, para produzir solução para a humanidade. Eu até falava de uma universidade em Curitiba, da qual eu faço parte, sou professora convidada, que nós vivemos ali um grande paradigma, né? A universidade, ela está há anos ali, ela se situa ao lado de uma das maiores favelas de Curitiba e toda a ciência produzida dentro da universidade não foi capaz de reverter a vida de 20 mil pessoas ao seu lado. É contraditório isso. É contraditório e mostra o tamanho do nosso desafio. Uma universidade que não produz a ciência a serviço da vida e do desenvolvimento é uma universidade que está fadada ao fracasso. Nós temos profissões que há 20 anos atrás existiam e que hoje não existem mais. Quais são as profissões do futuro? Quando nós olhamos a ciência como uma verdade absoluta, nós perdemos a possibilidade de trabalhar esse contexto social da produção do conhecimento. Então, por exemplo, se eu for leando um livro da Mari Delpriori, né? Que trabalha com a história da sexualidade humana. Descubro que no século XVIII, a orientação médica para homens contaminados com sífilis e gonorreia era manter relações sexuais com meninas virgens para purificar o sangue, né? E vejo que isso hoje é um absurdo do ponto de vista cultural e social. Eu preciso ter esse mesmo olhar sobre a verdade da ciência com a qual eu trabalho hoje, né? Para provocar nesse aluno o desejo de novas descobertas, de ser um pesquisador, né? De duvidar daquilo que os livros trazem, né? Porque a ciência não é permanente, não é eterna. E principalmente o papel da universidade de produzir pensadores e pessoas críticas que sejam capazes de buscar esse conhecimento em outros lugares que não só dentro da universidade. De grosso modo, pode-se dizer que essa relação conflituosa, desafiadora, professor e aluno hoje no ensino superior, é uma relação desafiadora de conflito de gerações? Também. Também. Eu acho que há um conflito geracional, né? Até contava nessa palestra que eu fiz que quando no meu tempo se falava em pesquisa, o aluno pesquisar, imediatamente me vinha a lembrança da Barça, né? Quem não teve uma Barça na vida ou quem não sonhou da minha geração em ter uma Barça em casa? Nas férias quando batia o vendedor na porta de casa era uma alegria. O pai não comprava presente de Natal porque naquele Natal ele ia dar uma Barça para a família toda. E hoje não. Hoje o conhecimento e a informação não está só no livro e não está só nas mãos ou na cabeça do professor. Está no mundo. E esse jovem que desafia é um jovem que sabe disso e que sabe onde procurar. Então eu vejo que um dos grandes papéis da universidade hoje, da educação de uma maneira geral, é ensinar a fazer perguntas, muito mais do que ensinar a ter as respostas. Nesse sentido, o professor tem que rever o seu papel, que ele não é mais centralizador do conhecimento. Não, ele é o mediador. Mediador. O mediador. E aí ele precisa, sim, dominar os recursos tecnológicos. Ele precisa ter uma perspectiva humanizada do que é que esse conhecimento significa. Ele precisa enxergar esse aluno trabalhador do noturno ou do diurno mesmo, que tem N atividades. Ele precisa perceber que nós vivemos uma geração de jovens que é estimulada pela mídia, dentro dessa sociedade do consumo, a buscar felicidade permanente. Então uma professora dizia assim, Ângela, como que eu vou concorrer, pedir que um aluno leia um livro, né? E é necessário que ele leia o livro. Muitas vezes o professor orienta que leia o livro, ele pergunta, mas é o livro todo ou é só um artigo, né? E logo em seguida vem a pergunta, mas vale nota? Se não vale nota, é para ler? Essa é crucial. Essa é, vem sempre. Como é que eu concorro com essa questão do conhecimento, Ângela? Com os bares do entorno da universidade, com a balada, com o fato da universidade ser também um espaço de convivência social, né? E alguns adolescentes, alguns jovens até imaginam que a escola ou que a própria universidade é um clube de convivência ou um shopping, né? Quer dizer, é uma mistura aí de papéis e de espaços. Como é que eu concorro com isso? E aí eu lembrava de uma fala do professor Cortella, onde ele fala da importância de pamonhalizar a vida novamente. Porque os nossos jovens, a nossa geração está acostumada a comer a pamonha pronta, né? Enquanto que nós aprendemos a colher o milho, selecionar o milho, descascar o milho, ralar o milho, né? Preparar a pamonha. Preparar a pamonha e finalmente degustá-la. E essas novas gerações, elas estão muito acostumadas com o modelo de produção de coisas, de bens, né? Inclusive da informação, que é muito rápida e muito fútil, né? Muito frágil. E quem quer comer pamonha hoje, inclusive, pede pela internet e recebe em casa, né? Ou tem o carro da pamonha que passa em casa. Que passa em casa, né? E se quer é pamonha aquilo que se vende, porque é um creme de milho cozido, né? Não é exatamente a pamonha. Então, essa necessidade de, primeiro, discutir com eles isso, né? Que a universidade e a instituição, ela propõe um currículo, ela propõe uma formação. É dever da universidade, da instituição escolar ter bons professores, professores que estudam, professores qualificados. Mas há algo no processo educativo aí que é da autonomia do aluno, né? E aí é preciso trabalhar essa dimensão com eles. Você é responsável pelas escolhas que você faz, né? E você terá um tempo aqui de quatro, cinco anos dentro da universidade para fazer boas escolhas em relação à sua formação. Ou não. Mas o mercado lá fora seleciona. Professora, eu quero saber um pouquinho mais da tua palestra que você ministrou aos professores da Unipar. Você abordou questões legais, jurídicas, dessa relação de aluno, de professor? É, especialmente nós trabalhamos o artigo 13 da LDB, né? A Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional é uma lei que se aplica a todos os níveis de ensino. Então, a educação básica e ao ensino superior também. Embora muitos professores desconheçam essa legislação, é importantíssimo que essa legislação seja tratada, né? E compreendida. E nós trabalhamos especialmente esse artigo 13, no inciso 3º, onde a lei obriga o educador a zelar pela aprendizagem do aluno. Zelar pela aprendizagem do aluno. E o que isso significa no plano das rotinas pedagógicas dentro da universidade, né? Então, eu orientei no sentido de que é extremamente inadequado o professor abrir a porta da sala e dizer quem não estiver satisfeito, quem não quiser assistir a aula, pode sair. Aí isso não se faz nunca? Jamais. Por quê? Porque o professor que manifesta isso, primeiro, do ponto de vista pedagógico, ele perde autoridade pedagógica. Segundo, ele desqualifica a própria instituição, porque estar ali ou não, não fará diferença. E terceiro, ele viola esse artigo 13, inciso 3º, né? Esse zelo pela aprendizagem do aluno deve sempre, né, emanar do professor todos os recursos e estratégias necessários para que essa aprendizagem ocorra da melhor maneira possível. Então, muitas vezes é muito mais adequado. Eu vivi isso outro dia num curso de especialização. Uma aluna minha, mãe, professora, mais de 40 anos, sentou-se à sala, abriu o computador. Nós permitimos o acesso à internet, porque acessa todas as legislações facilmente. Hoje a gente não anda com aqueles livros do Vade Meco, né? E eu percebi durante a explicação que ela, aluna do curso de Direito Educacional, acessou o Facebook e ficou pelo menos uns 40 minutos, né, da minha aula no Facebook. Deu o intervalo, todos saíram, eu pedi que ela ficasse e realmente pedi a ela que refletisse, né? Qual era a intenção, o interesse dela realmente no curso, qual era a busca dela nessa área do conhecimento, porque eu entendia que a conduta dela era incompatível com a expectativa do curso, né? Além de ser um desrespeito pessoal a mim e aos demais colegas. E o retorno foi bastante interessante, né? Ela se desculpou e, né, enfim, se sentiu um pouco constrangida. E nos próximos encontros adotou uma postura bastante diferenciada. E muitas vezes o professor, ele perde essa oportunidade de fazer uma abordagem mais individual e de mostrar interesse real por aquele aluno, né? Além do mal-estar, claro, que todos nós sentimos porque somos humanos, pelo desrespeito, né? Eu penso que um professor, numa relação educativa, ele deve ter a compreensão de que ele é autoridade pedagógica. E mais do que o discurso, o próprio exemplo dele ensina. Então, quando ele dá atenção a um aluno, individualmente conversa com esse aluno e mostra interesse pessoal, ele tem aí a possibilidade de estabelecer um vínculo verdadeiro de responsabilidade educativa. E ele tem depois, inclusive, autoridade para poder aplicar a essa situação todas as condições que o regimento interno da instituição oportuniza. O regimento interno da instituição educacional é um documento válido e legítimo. O senhor tem que conhecer. Precisa conhecer, porque, claro, o primeiro passo do professor é fazer uma orientação pessoal. O segundo passo já pode ser mais grave. É o caso de uma advertência. Em casos de condutas de transgressão que signifiquem, né? Um crime, né? Um desacato à autoridade, um crime de injúria, de calúnia ou difamação. O próprio professor, sendo vítima, pode buscar, deve buscar, muitas vezes, a delegacia e dar início ao procedimento policial. Mas é importante que isso fique claro na relação professor-aluno. Assim como o aluno não pode desrespeitar o professor, o reverso também não pode ser feito, né? E aí, essa minha experiência com essa aluna, há poucos dias atrás, me mostrou um pouco isso. Talvez nós estejamos um pouco intolerantes e desacreditados nessas relações mais individuais. Como nós vivemos uma sociedade de massa, parece que todos os encaminhamentos devem ser iguais e ao mesmo tempo para todos. Então, quando um professor abre a porta e fala, quem não estiver satisfeito pode sair, ele corre o risco de todos os alunos saírem. E aí, ele vai fazer o que diante disso, né? Ele pode levantar a possibilidade de que talvez ele não seja um professor tão interessante, talvez os métodos de ensino não sejam tão atrativos, talvez o processo pedagógico esteja comprometido. Então, vale a pena, primeiro, uma autoanálise, sempre uma relação individual com os alunos que apresentem alguma dificuldade, com o cuidado de não expor essa discussão no coletivo, né? Para a gente não correr o risco aí de um constrangimento ilegal, de um abuso de autoridade. E, quando necessário, utilizar-se dos recursos do próprio regimento escolar, né? Que podem, em alguns casos, inclusive no caso da universidade, significar a expulsão do aluno. Você citou a questão de abusos, né? De autoridade. Como é que um professor, ele trabalha, ele é abusivo na sua autoridade? É, eu penso que existem várias circunstâncias, né? Mas eu posso relatar alguma aqui. Por exemplo, quando ele exige, pede ao aluno que dê uma determinada resposta, o aluno, ou por não compreender bem o conteúdo, ou por não manifestar aquilo da maneira como o professor espera, é onerado em sua avaliação de uma maneira desproporcional. Ou quando ele desqualifica a resposta do aluno para além da dimensão pedagógica, né? Então, a avaliação tem sido, muitas vezes, uma estratégia de perversidade dentro das instituições. A vingança pedagógica. A vingança pedagógica. Quando, pela lei, pela própria lei de diretrizes e bases da educação nacional, a avaliação deve ser um instrumento de verificação da aprendizagem e de correção do projeto, né? Ou do processo pedagógico instituído. Então, é muito comum recebermos críticas de instituições que, no regimento, estabelecem um método de ensino e de avaliação. Durante o processo pedagógico, o professor combina outra coisa e, ao final, nas provas finais, avaliação final de ano, a gente percebe uma outra organização pedagógica na avaliação. E aí, é claro, você tem alunos em processo de formatura, você tem alunos com projeto de vida à frente que vêm questionar toda essa questão. E aí, o abuso de autoridade passa por onde? Por impedir que o aluno acesse a sala, impedir que o aluno continue assistindo as aulas, impedir que o aluno faça determinada prova de avaliação, né? E isso acaba implicando numa relação jurídica conflituosa. Infelizmente, eu não pude participar da tua palestra com os professores. Mas, pelo nosso bate-papo, com certeza foi muito produtiva, muito participativa e muito interessante. É, eu, assim, fiquei muito impressionada com a Unipar, né? Eu não conhecia tão de perto os colegas, os educadores aqui da Unipar, mas eu fiquei muito impressionada. Primeiro, porque há uma diversidade de pessoas, né? Eu vi ali educadores jovens, muito jovens, e educadores que já têm grande experiência. Isso é muito bacana, né? Acho que essa diversidade de gerações dentro da universidade, ela traz uma fluidez importante. E eu gostei muito do grupo, primeiro porque foi uma grande roda de conversa, né? Conversamos entre iguais e educadores apaixonados. E segundo, porque eu percebi na fala dos professores, algo que a professora Cacilda e demais professores já traduziram no livro que foi publicado pela Unipar, que é o grande desafio da universidade de juntar a razão e a emoção. Quando se trabalha com educação superior ou com educação de uma maneira geral, é muito importante que se trabalhe com a razão. Nós trabalhamos com a ciência, com o conhecimento científico, né? Mas a ciência, o conhecimento científico descolado da dimensão humana não tem sentido. E nós, humanos, somos também emoção. Nós somos parte daquilo que vivemos, da história que trazemos e das relações que estabelecemos com os outros. E esse tempo de universidade, esse tempo de escola, ele deve ser um tempo para além do acesso à informação. Ele deve ser, como diz o nosso querido Paulo Freire, o grande educador, né? Um espaço de convivência, um espaço de múltiplas aprendizagens. Muitas vezes nós aprendemos com o professor muito mais do que os livros que ele nos orientou a ler. Nós aprendemos pelo exemplo, pela fala, pela conduta ética, pelo modo como ele mediou conflitos dentro da sala de aula, pelo modo como ele deu ao outro a oportunidade de fazer a defesa, a sua defesa diante de uma situação de conflito. E isso ensina para a vida. Professora, muito obrigado pelo teu tempo, pela aula que você me deu. Eu imagino, obrigada. Para mim, acho que foi fundamental para eu rever algumas posturas pessoais também, repensar, começar a ler a LDB, que é fundamental também. Eu faço muito gosto. A Lei de Editriz e Base da Educação Nacional, a Lei 93, 94 de 96, está disponível na internet, né? O site do Senado Federal é sempre um site de bastante confiança. Todas as alterações que ocorrem, eles atualizam rapidamente. E eu convido as pessoas a se apaixonarem pela educação e pelo direito. É uma grande trajetória. Mais uma vez, obrigado, professora. Obrigada, querida. A você em casa, obrigado pela audiência. Um forte abraço, até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.